Depois de tanto caminhar Nos falte a fé e a vontade de cantar Sair pra ver o mar, o brilho das estrelas Há tantas coisas lindas nessa vida Que o amor se revele arrepiando a pele O sol nasceu iluminando a vida Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir E se o sonho longe for, trabalhe com amor Pra encontrar maneiras que nunca falte eu e você Amigos pra fazer sorrir na brincadeira Há tantas coisas lindas nessa vida Que o amor se revele arrepiando a pele O sol nasceu iluminando a vida Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Trazendo um novo dia, um dia E se o sonho longe for Trabalhe com amor pra encontrar maneiras Que nunca falte eu e você Amigos pra fazer sorrir na brincadeira Há tantas coisas lindas em Floripa Que o amor se revele arrepiando a pele E o sol nasceu iluminando a ilha Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir 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 A CIDADE NO BRASIL